Bom, nosso primeiro assunto no programa de hoje fala da exploração do xisto no Paraná. Pois é, você já ouviu falar de gás de xisto? Não? Nessa reportagem especial você vai conhecer um pouco desse assunto que tem provocado tanta discussão. E mais dia menos dia você vai ter que ter alguma opinião a respeito desse assunto. Para você entender o nosso assunto de hoje, vamos explicar o que é o xisto. O xisto é uma rocha argilosa de onde se extrai gás e petróleo. Há 60 anos, os Estados Unidos, o maior consumidor de energia do planeta, começaram a explorar esse gás natural de forma crescente. No ano de 2000, o consumo do gás de xisto estava presente em 1% da energia americana. Em 2010 já eram 35%. E a previsão é de que em 2035, 60% da energia americana será através do gás de xisto, que faria dos Estados Unidos um país autossuficiente em energia. E o Brasil não quer ficar de fora dessa fonte energética, já que tem uma grande reserva em seu subsolo. Mas muitos pontos com relação à extração desse gás ainda precisam ser esclarecidos, como se, por exemplo, causam problemas com o meio ambiente, ou se de fato causam abalos sísmicos. Na viagem que fizemos aos Estados Unidos e Canadá, conversamos com dois pesquisadores dos dois países sobre o assunto. O pesquisador da Universidade de Illinois garantiu que a exploração do xisto não traz problemas aos americanos. Extraímos petróleo nos Estados Unidos há mais de 150 anos e não existe nada diferente disso. O que tem de diferente é que no xisto se faz a exploração horizontal e com ela o prejuízo ambiental é menor, quase não tem danos ao meio ambiente. Já no Canadá, que explora o gás de xisto há 10 anos, uma pesquisadora tem opinião diferente do seu colega americano. A nossa preocupação com a exploração do gás de xisto e os danos ao meio ambiente está numa má vedação dos poços que pode acontecer e os possíveis vazamentos de gás que pode contaminar o meio ambiente. Em segundo lugar, está na utilização de fluidos de água no processo da extração do xisto. O que fazer com esses resíduos, que são tóxicos, que destino dar a eles? Mas por que esse assunto está nos noticiários? E por que causa tanta discussão? O Brasil, segundo a Agência Internacional de Energia, é ao décimo colocado em reserva de gás de xisto, com pouco mais de 6 trilhões de metros cúbicos de jazidas, localizadas no centro-sul do país. O Paraná tem reservas de gás de xisto aqui na região de Cascavel e Toledo, onde, de acordo com o leilão realizado pela Agência Nacional de Petróleo em novembro do ano passado, a Petrobras e um consórcio entre a Copel e a Petra ganharam o direito da exploração nessa região. Mas na exploração do gás ou do óleo de xisto, é utilizada uma técnica conhecida como freking, que significa quebra, motivo de preocupação, já que há incertezas se ela pode contaminar lençóis freáticos ou causar movimentos sísmicos, como já falamos no início dessa reportagem. Vamos conversar com um pesquisador da Universidade Federal do Paraná. E ele explica o que é freking e quais os resultados dessa técnica de exploração de gás e óleo para o meio ambiente. Muitos mostram essa técnica como sendo agressiva, como sendo uma técnica agressiva. E até mesmo mostram explosões na rocha, muitos filmezinhos até mostram como se houvesse explosão da rocha. Isso não ocorre, não existe. Esse procedimento de fraturamento hidráulico já é conhecido desde 1951 e utilizado desde 1951. Existem mais de um milhão de casos de fraturamento hidráulico feito no mundo, sendo que 500 mil nos Estados Unidos. No Brasil, praticamente todos os postos que produzem hoje são com fraturamento hidráulico. E todo o pré-sal vai ser produzido também com fraturamento hidráulico. Então é uma técnica, hoje, perfeitamente dominada. São 20 mil casos por ano que ocorrem nos Estados Unidos de fraturamento hidráulico. Isso é uma técnica perfeitamente dominada. Não tem nenhuma agressividade, ninguém percebe nada, ninguém sente nada. O professor Paulo falou também sobre a possibilidade de contaminação de lençóis freáticos por gases. A possibilidade existe. Se nós fôssemos falar em alguma estimativa, tem cerca de 10 casos nos Estados Unidos que se supõem, vários estudos feitos com as técnicas mais avançadas, com exótopos, 10 casos, em cerca de 100 mil casos, 100 mil poços já perfurados, que são suspeitos disso aí ser verdade, de ter ocorrido isso aí por má construção do poço. Não é pela técnica de fraturamento hidráulico, é por uma construção errada do poço, defeituosa no poço, na cimentação do poço, que poderia ter ocorrido até com o poço para produção de água, por exemplo. Um poço mal construído, então, cria problema para os arquíferos. A possibilidade da exploração do xisto na região oeste do Paraná provocou manifestação pública em Toledo e Cascavel. Em razão disso, o Ministério Público Federal suspendeu as licitações realizadas pela Agência Nacional de Petróleo. Segundo a Copel, a exploração deve ser realizada em 136 municípios do Paraná. Mas antes serão realizados estudos dos impactos ambientais. A pesquisa pode levar pelo menos cinco anos para ser concluída. Depois de alguns anos, que leva três a quase cinco anos de estudos, é onde você vai sentar com os organismos, com as entidades, com a própria sociedade e dizer, olha gente, isso aqui funciona assim, isso aqui vai ter tais impactos e a empresa vai tomar uma ação, sim ou não, mas sempre conversando com a sociedade para que não haja nenhum tipo de impacto negativo. Mas uma outra situação incomoda o agricultor e precisa ser melhor esclarecida com relação à exploração do xisto em solos do Paraná. Diferentemente dos Estados Unidos, os proprietários rurais brasileiros não são donos e não decidem sobre o uso do subsolo da sua fazenda, o que impossibilita de evitar a extração na sua propriedade. E aqui está o senhor Nelson Paludo, que é um dos produtores rurais aqui da região de Toledo e é essa região onde tem o gás de xisto que deve ser explorado. O senhor Nelson, o senhor está já com todas as informações necessárias se forem explorar o gás de xisto aqui na região? Nós não temos ainda todas as informações do que irá acontecer com essa exploração. Mas e se vierem explorar na sua propriedade? O senhor não gostaria de ter um rendimento a mais na fazenda? Olha, colocando-se Toledo como o primeiro PIB agropecuário, aqui a agricultura é muito forte, nós não podemos correr nenhum risco para prejudicar a nossa agricultura. Aqui na nossa região eu certamente não seria parceiro, não iria ceder nenhuma área para fazer essa exploração sem antes ter muita segurança. O senhor como presidente do sindicato que representa os produtores, essa também é a opinião da maioria? Essa é a posição da maioria dos produtores. Então a gente vê no sindicato rural a conversa com os produtores e eles estão muito apreensivos com essa exploração do gás de xisto pelo método que vai ser usado. A FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, está apreensiva com essa situação e sugere mais debates sobre o assunto. A posição da federação é de estudarmos o assunto, debater, porque no Brasil tem poucas informações. Acredito que é cautela, essa é a posição da federação, vamos fazer o debate e evidentemente que a parte científica e técnica também tem de opinar para que nós possamos, num debate amplo, nos conscientizar o que é melhor para o Paraná e para a nossa economia. Para rever as reportagens, as receitas que mostramos no RIC Rural, acesse o portal da RIC, riquemais.com.br. Para falar com a gente ou nos acompanhar durante a semana, acesse o nosso Facebook e o Twitter. Obrigado por assistir.